Fala galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans e meus queridos, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de WoW E eu sei que eu ando meio espaçando os vídeos aqui no canal, é que eu tô pensando em trazer uns conteúdos mais informativos pra vocês Além desses vídeos que são só jogados, que eu tô só jogando com a galera ou eu tô só narrando Então eu tô pensando em fazer uns conteúdos que possam ajudar a galera, principalmente a galera que tá chegando no BFA agora no final de expansão E não tá sabendo nada, tá meio perdido na questão da capa e eu vou tentar dar uma luz pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? Pessoal também que só tá assistindo o vídeo do meu guerreiro e do meu bokezinho que tão aqui Meu boke agora usa o bagulho de mago, porque o bagulho de mago é pra dar porcentagem de XP extra O Janabol tá aqui, o transmog dele feio pra porra, mas a gente tá correndo atrás de um transmog muito louco Tumba de Sargeras, vou fazer vídeo pra vocês E a gente vai jogar hoje de pala e eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu... Capinha lá, capinha, rapaz! E eu já vou mostrar pra vocês aqui o status dele, como que a gente vai entrar na visão A gente vai fazer a visão horrenda e vou tentar passar pra vocês o que eu aprendi até agora Lógico, tem muita coisa que eu não sei, não é um vídeo definitivo e o Auras Frames tá dando erro já, beleza, tá tranquilo Meu pala tá meio bonito, cara, tô achando que... não sei se é a iluminação do ambiente aqui, mas ele tá meio gostosinho Manos, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como é que tá os atributos do meu paladino, tá? Se você tá chegando agora, começando a fazer capa, mano, isso aqui pode ser um vídeo um pouco mais na frente Porque você acaba que vai tomar mais dano dentro da visão, você vai acabar perdendo muito mais sanidade do que eu Minha capa, ela tá no level 12, eu preciso colocar no level 15 pra gente poder fazer o Nozod mais de boa lá na raid, né? A gente tá tentando fazer heróico E o meu pala, ele tá 461 Então se você tiver com o Shai 445, 450, mano, vocês tem que ver até onde o limite de vocês vai possibilitar fazer as áreas dentro da visão Você pode fazer um full clear, que é o caso que a gente vai fazer aqui, que é matar todos os bosses E no final o Troll vai pegar o poder de todo mundo e a gente vai tentar matar ele sem zerar a sanidade Ou você pode fazer por alas, você também é beneficiado, você também pega as páginas fazendo ou só uma ala ou só duas Mas a gente vai tentar fazer todas aqui nesse vídeo E futuramente a gente vai tentar fazer vídeos com máscaras também, mas eu tenho que terminar de liberar elas E até lá, meus queridos, tem chão, tem poeira pra correr, tá? Ainda tem a expansão, ainda tem o resto ainda, dá pra gente brincar um pouco a respeito disso Vamos lá, aqui ó, é... Basicamente, mandos, eu tô usando duas corrupções que eu acho bem forte Uma nem... uma... tipo, o meu paladino tá com 433k de vida Ou seja, devastação quando proca nele, ele dá 40k por bicho, basicamente Essa aqui é a devastação? Deixa eu ver Essa aqui é a estrela infinita que eu tô utilizando E tô usando devastação também, deixa eu só ver onde que tá Acho que tá aqui Cadê a minha devastação, meu brother? Tá nesse anel? Aqui ó, seus ataques sem chance de desencadear um feixe de devastação do crepúsculo Causando um dano de 12% dos seus pontos de vida Isso aqui é excelente pra tanque, mas eu tô usando porque na dúvida Eu não ia ter nada, eu vindo na madre ali e falei Ah, 10k, vamos comprar E aí eu comprei essa corrupção e coloquei aqui nesse anel, tá? Outra coisa que é importante falar pra vocês Minhas aceritas, meus traits de azerita aqui Traits de azerita não, minhas essências É, o trait é no coração, gente, perdão É, tô usando essas aqui É, isso aqui eu pesquisei na internet mesmo Mas, é, essa aqui é primordial ela ser a primeira Porque ela vai ajudar a procar o seu cruzado, né? Seus feitiços, suas habilidades têm a chance de ativar cruzada Por 35% da duração básica Mano, isso aqui é muito bom, porque aumenta o seu dano Assim ó, pum, vai lá em cima Vai lá em cima E as outras, é, são essas aqui que também estão Grau 2, conflito de tribulação É, sopro da morbidez E memória dos sonhos lúcidos Eu tô correndo atrás pra poder upar isso aqui Deixar todas pelo menos no grau 3, né? As duas que eu deixei no grau 3, infelizmente, são as duas que eu não uso Droga! Mas tem umas que também são muito boas, né? Então é isso aí Vocês vão vendo de acordo com a build de vocês E vão vendo com o que vocês vão fazer Agora com os traits, mano Os traits eu não tenho... Ô bosta Ué Os traits de azerita são esses aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês rapidinho Mas os importantes mesmo são esse poder empírio aqui Pra gente poder trocar bastante essa skill tempestade divina Eu não sei se acumula Mas na dúvida eu acho que eu coloquei mais de uma vez Deixa eu ver Aqui ó, coloquei poder empírio de novo Não sei, coloquei duas vezes Se alguém souber me dizer se acumula ou não Me avisa, tá? O meu item level 461 Essa mesa aqui, mano Conforme vocês for fazer visão Vocês vão liberando os bagulho pra vocês poderem liberar aqui Isso aqui é muito importante Se você vier por essa árvore da direita Isso aqui é pra você fazer mais em equipe E aqui é pra você fazer mais solo Como eu tava aprendendo Eu coloquei pra aprender mais em equipe Isso aqui é muito bom Toda vez que eu for ressuscitar um amiguinho Eu não vou perder a sanidade E aqui toda vez que eu for ressuscitar Eu... Como é que é? Todos os pontos de vida Eu ressuscito automaticamente Então pra você jogar solo não dá, né? Que se morrer, morreu Mas se você estiver jogando com um amiguinho também Você ressuscita automaticamente Importante dessa árvore aqui Que vocês tem que guardar Manos É Essa aqui Extermine de elite A cada elite que você mata Você recupera 200 de sanidade Isso aqui por si só Já faz você permanecer um bom tempo vivo E... É... Depois quando você chega no final, né? No caso no final da árvore Você pega essa dádiva de titãs aqui Que também é bom Porque quando ele proca Você fica um tempo sem perder a sanidade Então é excelente, né? Olha lá Derrotar inimigos tem a chance de conceder a dádiva de titãs Que aumenta 60% de aceleração Velocidade de movimento Reduzem 100% a perda de sanidade De todas as fontes por 20 segundos Você fica 20 segundos batendo que nem um doido Nos meninos E... Ô mano Depois eu te respondo meu parceiro Perdão Desculpa É um inscrito galera Que vai ajudar a gente a fazer uma pedra mais 15 Mas como a gente tá gravando Depois a gente vê E eu acho que o meu palinho Ele já tá aguentando fazer uma mais 15 Beleza? Compramos a chave Fizemos tudo que a gente tinha que fazer Colocamos ali os talentos É claro Lembra que É tudo de acordo com a possibilidade de vocês Seu char Pode não tá batendo o suficiente Pode não tá É... Se curando o suficiente Mano Na visão vocês tem que ter um bagulho em mente Se vocês forem meio cotoco Que nem eu E entrar em algum stun dos bichos Vocês vão ser punidos Cara E um stun aqui Principalmente que tá tendo um debuff Não é um debuff É um... É um negócio ali que ele stuna gente Então Nesse caso se você toma um stun E tem muito bicho te batendo E os caras começam a te drenar Velho Você vai falecer E você vai perder uma chave E isso é muito ruim né velho Porque você farmou lá a semana inteira Pra poder fazer o Grimar que é mais tranquilo E aí chegou Você vai ter que farmar de novo Vamos torcer Pra ter uma certa habilidade aqui Pra gente conseguir fazer Mas eu fiz um teste antes Eu fiz uma Consegui fazer um full clean Então aqui a gente tem que conseguir também As máscaras que eu falei pra vocês São essas aqui ó Eu só peguei uma até agora A gente tem que pegar as outras E conforme a gente vai colocando máscaras na visão Provavelmente aumenta o bônus que a gente ganha né Principalmente dessa moedita aqui Lembranças corrompidas Mas aumenta muito a dificuldade E também quando a gente coloca 5 máscaras Acho que vem um item Quando você termina Vem um item 475 E aí aqui vocês podem farmar também Dependendo de como que tá o char de vocês Nesse nível que eu tô mano Tá vindo o item 45 445 eu acho Fazendo só a full clear né Vamos joinar aqui Eu vou fazer Como manda o figurino Vou fazer Tentar fazer o máximo Eu vou comer Eu deveria ter comido aqui né Mas eu vou potar Vou potar pelo menos Só pra não perder tempo E eu vou tentar fazer da maneira mais rápida Explicando pra vocês alguns pontos Tem coisas que eu não sei tá mano Coisas do tipo Ah tem que pegar cristal Eu não sei nem onde que estão esses cristais O que eu souber Eu vou passar Aqui a gente só chega A grana dessa galera Aqui ó Eu sei que eu tenho dano ao E E nenhuma dessas criaturas aqui Ela tem um poder muito forte Pra poder me Me arrebentar já de cara Mas o bicho ali já castou justo Um slow de cara Depois a gente volta E pega a caixinha de correio ali Vamos tentar vir aqui Puxa essa galera também Eu já vou tentar dar um loss aqui ó Se eu conseguir dar esse loss Estamos bem Tentar matar esse povo Acostuma jogar com a câmera Meio de cima Porque a câmera de cima vai Ó Procou devastação Desvia do bagulho no chão Viu devastação A limpa que fez ali Mesmo eu sendo Nossa Tá vindo um cara lá da PQP Gente vocês deviam ter vindo junto Pra ajudar o menino né Beleza Já caí num lugar aqui Que não era muito Indicado Limpou aqui Vambora Poderia ter pegado Um negócio ali atrás Mas vamos garantir O básico primeiro E depois a gente tenta Fazer as firulas Aqui velho A gente vai chegar Nessa parte Aqui é tranquilo Só limpar Limpezinha Acostuma jogar com a câmera De cima Principalmente aqui na visão No PVP já é bom Mas aqui na visão Você tem um auxílio Muito grande Você vê onde você Tá pisando Cara E isso é muito importante Esse aqui já é um elite Ele me estoura pra caramba Vai me mandar pra longe Eu vou tentar estourar ele aqui Antes Mas eu não consigo Tá vendo Essa skill dele É muito chata Tentar não gastar Muito recurso nele Aqui Deixar pro boss Pra gente poder estourar O boss Dizer que eu já tô Batendo um pouquinho bem Aí ó Explodiu o escudo Deu 100k de dano nele E nessa parte A gente fala com essa mina aqui Levanta aí Minha querida A gente vai descer Ó o bagulho Procana aqui Corrupção do set Aquilo ali Se pegar em mim Dá um dano ingostoso Isso aqui é uma coisa Que eu não fiz No último dia Ou eu acho que eu fiz É como se fosse um bônus né A gente faz Mata o bicho que tá aqui Beleza Eu vou dar uma estouradinha Nele aqui Porque eu não tô afim De tomar a skill dele não Vamos lá Estrela infinita Procou O cara me dando Missile arcano Sem vergonha Matei Matei E é GG Eu não sei se eu tenho Que pegar alguma coisa Aqui depois que eu mato ele Isso Deu não louco conosco Não tem nada pra pegar Vamos embora Segue o baile Aqui a gente vai chegar Comendo esses caras Aqui no Dunning Area Já procou ali O meu negócio de corrupção Também Mata esse cara Desvia do chão Importantíssimo Não precisa afobar Mano No caso se você tiver Recuperando muita vida Tiver uma mobilidade Tiver um dano absurdo Você pode descer Ruxando isso aqui E depois voltar Pra abrir as portas Mas como eu tô tranquilo A gente tá fazendo Na suavidade Eu vou só descer Aqui de boa Mata um packzinho De bicho Mata os tentáculos Troca minha Minha ira vingativa Ali Mata os bichos Abra outra porta Essa porta aqui Ela vai vir um bicho Aqui dentro E a gente já aproveita E mata ele também Ele precisa ser morto Senão a gente não consegue Dar prosseguimento Em abrindo as outras paradas Beleza Levamos ele aqui Já vamos pegar E vamos abrir isso aqui A minha sanidade Tá caindo relativamente Bem Mas aqui na frente A gente já vai matar Outro bicho Então a gente já vai Recuperar um pouco mais Tempo interrompe Interromper é importantíssimo As vezes eu não vejo As vezes o dedo Não vai no botão Do interrupt Mas seria o ideal Matei Beleza Vou vir aqui Vou abrir essa parte Essas poçõezinhas aqui Mano Eu vou até pegar uma Pra vocês verem Tem umas que recuperam sanidade Tem outras que fazem A gente perder sanidade Cada vez que a gente Entra aqui Olha lá Eu tomei a poção Não sei o que sucedeu Não deu buff Nem debuff Nem nada Poderia entrar ali Pra ver se tem alguma coisa Mas Ah não Ali eu só abri né Beleza Liberei aqui Liberei outra porta Liberou o boss aqui na frente A gente vai matar ele Recuperar 200 de sanidade E vamos correr Lá pra outra área Aqui eu já vou Eu já vou puxar Uma asa Porque a intenção É descer ele rápido Porque a habilidade dele É puxar um escudo E aí esse escudo A gente tem que quebrar o escudo Boa Isso aí bichão Tornado uma semana Puxou o shieldinho Mas isso aqui ele puxa Eu acho que não tem como Deitar ele sem puxar Cuidado com a sua corrupção Que a sua corrupção Dependendo de como você Você viu que recuperou 200? Dependendo de como está Seu personagem Pode ser uma Um inimigo muito forte Cara Você pode deitar Para as suas coisinhas Vamos ver se tem alguma coisa Aqui dentro Aproveitando pra dar uma explorada Não tem nada Achei Cadê as caixas? Aqui não tem caixa de correio? Ou eu to cego? Bom As caixas de correio É interessante vocês pegarem Porque Aqui tem outra poção Outro negócio Vocês pegarem Porque tem chance de vir montaria Manos Então vale a pena Aqui a gente vai abrir o portão Chegando ali na frente A gente já vai matar um urso E esse urso Ele Aí ó Isso aqui é um debuff Um debuff não Um Como se fosse um Um Afixo Dessa área Sabe Se a gente Não esperar aquilo ali aparecer E eu relar nela Ele automaticamente Vai me dar um fear E eu vou ficar andando Que nem um bobo Um tempinho Isso aí É o tempo suficiente Para eu tomar uma pancada Né O urso Ó Vai procar o bagulho Eu tenho que sair dele aqui Sem relar Se eu relar ali Tomei Se eu tomar Eu danço Ainda mais que se procar meu olho Cara Eu vou ficar tomando um dano desnecessário A gente continua limpando A sala Tranquilo Não precisa Nossa senhora Não precisa de afobação Como eu tô um pouco forte Eu consigo Né Bater nos bichos mais rápido Ó lá Tomei o desnorteado Tá vendo Eu não vi o O afixo No caso é fixo né Da semana É um afixo Eu tomei ali Porque ele procou A tela ficou roxa E eu não vi Tem semana que é As baratas Que a gente tem que ficar pulando Tem semana que é O bagulho de fogo Que fica te arremessando Olha lá Vai procar de novo Vou esperar aqui E aí eu saio Viu Só pra eu poder pegar Esse bauzinho aqui Mano Que bauzinho né Pra farmar Essas moedinhas A gente tá bem de sanidade Ali na frente Já tem outro elite Pra gente poder matar E eu vim por essa parte Aqui primeiro Deixa eu dar interrompção Nessa aranha Não pegou Droga Interrompe Eu vim por essa parte Primeiro Porque se tiver que dar Alguma merda Vai dar aqui Essa parte é chata O Hexar Ele é muito chato Ele fica somorando Aqueles cachorros E aqueles cachorros Se a gente não estourar Ele o mais rápido possível A gente vai De base né Aí depois a gente vai Pra outra ala Outra ala é mais tranquilinha Ó Vai dar o bagulho Deu Eu vou tentar Estourar esses bichos Rapidex Beleza E já vou puxar o elite aqui Esse Da última vez Eu quase morri Com esse bicho Aí ó Tá vendo ó Tomei um atordoado E esse atordoado Me rebenta Fica de olho na sua vida Pelo amor de Deus Nossa Agora eu destruí Cara Na outra run Que eu fiz Eu não tinha destruído ele Então assim não A caixinha de correio Que eu falei pra vocês Ó Abre ela Vai vir um bicho aqui de dentro A gente mata ele Eu não sei Se você tem que abrir Todas as caixas de correio Pra ter chance De pegar uma mount Alguma coisa assim Mas da última A última run que eu fiz Ó Vou tomar stun Da última que eu fiz Eu peguei um pet Então Né Os caras falam que aqui Dá pet pra caramba Então Tamo no lucro Deixa eu ver o que tem aqui dentro Da última vez Eu não vim aqui olhar O que que tá rolando E aí meu parça Você tá aí meio perdido Ih Acho que não era pra ter falado Com ele não Véio Ó Tomei esse tanto bagulho Tô perdendo Tô perdendo vida pra caramba Vou tentar me dar Uma curada aqui Falei com o cara Ele só sumonou os bichinhos Beleza Era Era esse que a gente Não queria Ali não tem nada Pra se pegar Aqui em cima A gente limpa um Ó Chegou? Parei Parei Vai lançar o bagulho Pô Podia ser na frente Ah Nem fudendo que eu tomei esse Enquanto chegar ali no rexer Eu vou usar o bagulho Pra poder recuperar um pouco de sanidade Aqui é importante a gente utilizar Porque né A gente pode Estartar Mano Calma aí gente Calma aí Calma aí Vou dar um stunzinho Neles aqui Limpar Tomei um fear Nossa senhora A gente em cima do bagulho Vai Uhul Minha vida Tá vendo tanto Não é véi Você pode tá 4,61 Não vou ler Mas se Que isso Mas se você tomar o negócio Você tá meio lascado Vou esperar trocar aqui Beleza O que eu vou fazer Eu vou Puxar meu escudão Vou usar o orb Aqui dentro E já vou puxar ele pra luta Porque eu posso lutar Recuperando Sanidade Manja O foda é que o meu O olho procou bem aqui Pelo amor de Deus Né olho Ó Vamos tentar guardar Um ao é Porque agora Ele vai trazer Os cãozinhos Nossa Esses cachorros Você tem que sumir Com eles da face da terra Você tem que desbuiar ele Meu Deus do céu Tranquilo Tranquilo Tudo numa nice Quero nem ver isso aqui Com 5 máscaras Meu parceiro E aqui a gente pegou Terminou essa parte A gente pode ir embora Beleza Fizemos uma ala aqui Acho que aqui Não sei se aqui envolve Uma ou duas alas Eu fico confuso São 4 né Então provavelmente A gente fez a primeira Ali na frente A gente fez a primeira Matou um boss Aquele primeiro boss E entrou pra vir pro Hexer 2 Agora a gente vai pro outro lado Pega mais um boss Essa Acho que a gente fez duas E a gente vai fazer mais duas agora Tranquilo Aqui não tem Não tem muito segredo Eu vou tentar fazer um pulzinho Pior que eu não tô com muito dano Mas Vamos puxar essa galera aqui Já A gente mata todo mundo junto Aqui ó Pega aí manos Vou dar um loss Sabe aquele cara lá Estunei Nem precisava ter estunado Só Medo de ele utilizar alguma coisa Acho que aqui tem algum cristal Alguma coisa Será? Ali ó Tá vendo esses cristais aqui? Eu não sei Que isso tá estranho Me dá algum buff Não dá nada Quem souber o que o cristal faz Por favor Deixa aí nos comentários Porque antes Eu não cheguei a pesquisar isso ainda O que eu vou fazer aqui Meus queridos Ó Eu já vou limpar O bonde Como eu tenho O boost O boost Boost Não Eu já tenho o dano Pra poder puxar os caras Aqui dentro Esse bicho aqui Se a gente matar ele Ele dá um Um buff pra gente Mas ele é meio difícil de matar No caso não Quando eu tô Over fucking power Mas se você Não tomar cuidado Ele fica recuperando vida Você tem que dar interrupt nele Não tem nada pra pegar aqui Mesmo É só isso E a gente aproveita Que já tá casinha Eu vou tentar chegar ali E bater nos guardiões Da sala do humano Ó Já deu um daninho legal Esses aqui Se você conseguir stunar eles Interromper É bom também Pra não tomar fear Ou alguma coisa Que eles possam castar em você Enquanto o outro Fica te batendo Eu no caso Como eu tô jogando de taurin Eu posso utilizar Da artimanha Do pisão do taurin Que é 2 segundos De pura alegria Vamos vir aqui E pegar esse Tricateca E a caixinha de correio Que ela tá aqui Meio quebradinha Outra poção aqui do lado A gente tá de boa Vamos arriscar Roxo misterioso Será que a gente vai perder sanidade? É Fudeu Pegamos justo O que não era pra ter pego Mas não façam isso Crianças Era só pra mostrar pra vocês Mas como a gente tá aqui Relativamente tranquilo Né Vamos matar o bicho aqui Da caixita de correio Sai do olho Acho que aqui não tem nada Pra eu pegar mais Não precisa Vamos pegar a montaria Eu já vou agrar Acho que eu já matei Todo mundo que tinha que matar ali Aqui dentro é o boss Mas a gente não quer matar o boss agora A gente quer Fazer o full clear Pra poder pegar todas as páginas Pra poder subir Um nível Da capinha Eu não sei quantas páginas Que tá precisando Acho que são 4 Se a gente conseguir pegar 4 É o Dream É o Dream né Aqui tranquilo Estoura os bichinhos Não tem segredo E a gente mata um elite aqui E recupera mais 200 de vida Vou burstar nele Só pra gente poder sumir Com esse cara do mapa E o cara tá Tá dando chifrada Nossa Ele me jogou pro lado Mas mesmo assim Ele tomou a devastação Véio Chupa essa devastação Aí parceiro Abriu aqui Essa parte é tranquila A gente tem que pegar Os totens corrompidos Aí ó Toma devastação Devastação pegou nele ali Eu consigo pegar esse totem Peguei o totemzinho E boa Aqui tem mais um totem Pra gente poder pegar Esqueci de interromper o bicho Vou interromper esse ataque mental Já que eu não interrompi o outro Essa linha que tá em mim É o Whey Protein Fantasma Que tá vindo ali Cheio de maldade Por que eu não consigo pegar esse totem? Por que eu não consigo? Já peguei ele sem... Ah, não peguei o outro Perdão galera Isso aqui não pode acontecer No caso de uma run mais... Mais chatinha, tá ligado? A gente tem que fazer o negócio mais rápido Ali dentro tinha um negócio Pra cá eu confesso pra vocês Que eu nunca explorei Nunca fui ali Não sei o que tem por lá de lá Vamos bater nos bichos aqui rapidão Eu acho que eu consigo... Pior que aqui tem um totem? Não Consigo fazer um pulzinho mais... Mais saliente aqui Vou tentar stunar eles Nossa senhora Beleza Suave Mais um totemzinho E aqui mata... Se você estiver muito brabo, velho Mata esses dois Ó, interrompe um Estuna o outro Isso aqui pra você não ter dor de cabeça Se tiver dano... Mata eles o mais rápido possível aqui Eles são chatinhos Apertei o Leon Hand sem querer NA misclick Vai fazer falta Cara, vai fazer falta demais E aqui a gente mata Pega o último totem E vai matar o outro elite ali A gente gastou só um orb Pra poder matar o troll Então tá safe, né? Vamos poder pegar aqui o... Se a gente sabe que o... O roxo é o ruim Então o azul Pode ser que o azul Recupere a nossa sanidade Vou conversar com ela aqui Fala poção Recupera um pouquinho Só pra... É NA Meu Deus Cara... Isso, jovem E aqui a gente já mata o bichão Nesse boss Não tem muito secret Ele vai ficar botando a gente No mundo dos sonhos E a gente tem que pegar uma orb Essa orb aqui pra poder sair desse silence, né? Pra sair desse sonho Olha lá, ele me colocou duas vezes seguidas Porque ele sentiu o dano Meu Deus Eu quero... Ai, as bagulhas tão passando ali Eu não consigo É Nossa, olha o stun Olha o stun Mano, ele ficou com medo Porque ele tomou muito dano, né? Tomou muita Olha outra poçãozinha aqui A gente pode pegar também Vamos pegar a carta Matar o bicho daqui Estunar esse bicho Ué Pegar essa poçãozinha O Whey Protein Tá vindo ali A pasta de tartaruga Dá uma olhada aqui dentro Pra ver o que que tem Se tem algum cristal Alguma coisa Fala galera Vocês tão aqui Eita porra Virei made Não tô sabendo Aqui a gente terminou Mais uma ala Manos Esse aqui era o boss da ala E a gente vai descer aqui E fazer a última parte Antes da gente voltar E matar Caralho, velho Eu acho que Não sei o que que é isso Que tá acontecendo não Cadê Meu personagem Cadê meus buffs e debuffs E os caralho a quatro Que eu não tô vendo Não fica ali em cima Não tá aparecendo aqui Meu Deus Aqui acontece alguma coisa Toda vez que eu entro aqui Agora Aí ó Acontece isso aqui E sai o maluco Todo pimpão ali Chega de cabelo Ele não quer mais cortar O cabelo da moçada Tem algum Não tem, velho Da última vez Eu dropei esse trem aqui Cadê? O negócio de cortes Aqui ó Kit de barba Um brinquedo Ali dentro Vamos abrir aqui Vamos matar os bichos Dessa ala E aqui eu vou fazer Ali na frente Eu vou fazer aquele pull Que eu falei pra vocês Recuperando sanidade Tá? Só pra gente não arriscar muito Aqui eu consigo de boa Aqui são alguns bosses Que a gente vai matar Ó O negócio procou É só dentro dessas áreas Que procam esses stuns Vocês tem que ficar ligeiro Esse fear no caso né Liberou aqui O que que eu vou fazer? Loucura Vou recuperar minha sanidade Eu vou colocar esse orb aqui É porque eu sei que tá acabando E a gente tem tempo Então tá sossegado né Eu vou tentar agrar mais Mais bicho E vou voltar aqui Pra recuperar sanidade Vamos ver se vai Vou continuar Recuperando É os bichos não vieram NA pull NA pull de merda hein Tá bom Vocês entenderam o que é pra ser feito Mas não dessa maneira Aqui em cima tem um boss A gente vai matar ele O stun vai dar aqui agora A tela ficou negra Tá de boa O bicho morreu Igual Igual nádega Vai tentar Caralho Devastação Procou no E agora a gente vai estourar esse mano aqui Eu acho que ele é mais É sossegado Não tem tanta crise não Então eu vou guardar Minha asa Pra usar no outro ali Que o outro eu sei que é mais Encrenca Ó Ele dá esses pulinhos Meio meh GG Pega aqui os trem Dá tempo de dar uma explorada né gente Porque aqui a gente vai matar pouca coisa ainda Pegar esse outro cristalzinho aqui Não sei se tem que pegar todos Peguei e não deu nada Derrotar inimigos no Vale da Sabedoria É 60% ali da nossa missão O stun vai dar aqui no nosso pé agora Isso Na frente Na frente é tranquilo Aqui não tem nada Nada Vocês podem explorar se vocês quiserem Caso não queiram também Vocês podem ir direto pro objetivo Pra fazer o full clear Pra poder pegar A página mano Eu vou tomar umas poção aqui Porque Né Poção azul Poção azul pode Que não pode é roxo Eu não descobri qual que é a que recupera sanidade ainda Nessa Deve ser a roxa Não pode Ah não sei Esse pull aqui O dali eu acho que não precisa fazer Esse aqui é importante Porque depois você vai ter que voltar por aqui né Então Tá tranquilo Esse outro pullzinho aqui Você pode fazer De boa Não se você tomar esse fear E aí o bicho vai Nossa Se o bicho Mano Se o bicho tivesse usado aquela luz roxa No meu pé Eu teria Usado a bolha Cara Porque Talvez o dano me surpreendesse Sabe Aí eu preferia trocar Mata esse boss Vamos só esperar esse negócio ativar aqui Porque esse negócio é chato Ativou Olha Tem uma poção aqui Pode ser essa aqui Que recupera a vida Bagulho Gastei a asa né Não era pra ter gastado a asa Nesse boss aqui não Mas Nós Matamos ele ali Aqui tem a vermelhinha Vou tomar esse fear Porque não tem como escapar Desse canto Que eu fui me meter Tranquilo Não tem stress aqui Agora a gente vai matar Um cara ali Esse cara é chato Que é o que eu deveria ter Guardado a asa Pra poder matar ele Vou esperar isso aqui Coisar Porque Puta pra trás Tá me tirando Vamos tentar Vamos tentar Mandar bem Ai Já errei Já tomei frontal Desvia do dano no chão Sai do olho Essas bolas aqui É só você ficar dentro delas Se for milícia Se for coisa Você fica pra fora Aí tomar frontal de novo Ai meu Deus O negócio Caralho Eu to muito Librador Olha que delícia Nossa Mano Procou Quatro vezes Seguida A tempestade divina Vem Quatro vezes Meu amigo Ai eu agrei Pelo menos Foi pra um lado Que ajudou a gente Vou fazer Matar esse aqui Nossa Atordoado Uma semana Ó Tá vendo o dano Que eu tomo Olha isso Olha isso Cara Se você tiver um pouco Mais fraco que isso Essa aqui é dead Queria falar pra vocês Que todo mundo te batendo E você estunado Ó O bagulho vai misturar de novo Podia ter dado um interrupt Ali né Lembra de usar as curinhas De vocês Se vocês Importante trazer poções Eu comprei pouca poção Comprei um pouquinho de poção só né Porque medo Lembrando que eu potei Tá galera É que aqui não parece Eu acho que nem a poção Deve funcionar aqui dentro Porque eu potei E não tá aparecendo Não deve funcionar não hein Boa Aqui acabou Meus manos Essa foi a nossa Quarta ala E agora o que acontece A gente vai lá matar o boss Que é o O Troll Só que o Troll Ele pega todos os poderes De todas as alas Que a gente foi Ele vai ter escudo Ele vai ter aquele Aquele negócio Que Eu vou pro outro mundo E eu tenho que pegar a orb Então a gente vai ter que matar ele Utilizando todas as nossas artimanhas A gente vai começar Como a gente tem um último Orbzinho aqui Pra poder utilizar Pra poder recuperar a sanidade Eu vou entrar lá Tranquilo E vou Aqui tem cristal Alguma coisa Eu vou usar na porta Vou usar na porta E vou começar a bater nele Com o cristal ativo Isso vai Vai dar uma ajuda Então a gente pode dar uma exploradinha Aqui ainda Porque né São lugares que eu não entrei E que Talvez tenha alguma coisa interessante Não tem cristal Não tem nada Olhar até atrás do balcão Aqui não pode perder Ó É muito diferente Gente Vocês vão Tipo Conforme vocês vão Pando a capa Quando você chega Até o level 6 Acredito eu Você vai chegar E vai entrar direto Nesse castelo aqui Você já vai lá direto Matar o boss Se você for arriscar Fazer alguma ala É muito perigoso Você morrer Depois do level 6 Eu recomendo vocês Começarem a vir Por esse caminho Aqui ó Vem aqui Aí sobe Faz aquela primeira ala Sai ali atrás Vai E se possível Faz a outra ala Aqui atrás Que é essa última Que a gente fez Que matou aquele boss Grandão Que sumou naquelas orbs Lá Depois Quando você tiver Um pouco mais forte Você faz essa ala Aqui Porque ela é mais chata Por causa do Hexar Por causa dos pets dele Então você vai tomar Muito dano em área lá E é perigoso Você falecer Então segue essas dicas Conforme o level Da sua capa E depois que você Pega o level 10 E você libera a dádiva Dos titãs lá Fica muito mais tranquilo Você vai começar a assolar Bem de boa E aí mano Começou a assolar Pra você terminar Rapaz Você tá fudido Pra você terminar Colocar do level Por exemplo Do level 11 Pro 15 É tranquilo Porque você vai estar Assolando de boa Dependendo do seu level Aqui ó O que eu vou fazer Eu tenho todos os meus bagulhos Pra eu poder usar nele Eu vou recuperar Um pouco de coisa Eu vou dar uma bufadinha Aqui Mesmo sabendo Que não tá funcionando E eu vou aproveitar Pra bater nele Agora Que eu não tô mudando Tá vendo ó Eu já vou rebentar Os pets dele aqui É Tomei o frontal dele Isso aqui não era indicado Tá Só que eu não tava Prestando atenção E agora Olha o tanto de vida Que eu ranquei dele E agora que ele começou A usar as habilidades dele Mano Nossa Tomei o frontal Nossa senhora Usou o escudo Não fica nessas poças pretas Essa poça preta É o crime da mala Aí ele vai dar frontal Ele fica na posiçãozinha Assim ó E aí ele E aí ele usa O frontalzinho Ele não me botou No mundo dos sonhos ainda Vai botar agora Desvia Não tome frontal Ele vai dar outro ali Depois de tomar 800 frontais Acho que a gente aprendeu Tranquilo Você vê que a sanidade Nem cai velho Depois que você libera Aqueles talentos E vai ficando tranquilo Vai ficando Quanto mais você faz Mais tranquilo fica Peço desculpa pra vocês Por ter coisa Nesses vídeos aqui Que eu não soube explicar Por exemplo A questão dos cristais Mas isso aqui É um full clear De boa É um full clear básico Em Ogrimar Stormwind É mais difícil de se fazer É Porque você tem que andar Muito mais E as áreas São um pouquinho mais complicadas Mas é possível Vou trazer vídeo pra vocês Aqui também Semana que vem O full clear Em Stormwind Beleza Lembrando que Vou fazer capa Com Warrior também Então eu quero mostrar pra vocês Qual que é a diferença Dos personagens E qual que é a postura Que a gente tem que tomar De acordo com os obstáculos No Guerreiro No caso A gente tem muito regen Mas a gente perde um pouquinho De proteção A gente não tem o escudo A gente não tem o Leo Hands Então Meio que a gente fica Meio lascado Meio vendido Isso aqui é pra poder Usar 45 A gente libera Uma essência Mas no caso do Paladino Não é uma essência Tão boa assim No Paladino DPS Não é sugerido A gente utilizar ela Pega tudo que vocês puder Tá vendo Isso aqui Cadê as páginas Essas páginas Ecos Página resgatada Da verdade final Tá vendo Essas páginas aqui Que são os responsáveis Pra gente upar a capa de nível E a gente vai pegar mais uma aqui Pegamos um item corrompido Aumenta o seu sorveiro Em 3% Só que beleza Mas o item é 430 Vou vender Sim ou com certeza Né Vamos lá Peguei todos os baús Meu medo é não ter pegado o baú Meu medo Meu único medo É sair sem o loot Ai eu tomei um fio aqui Igual que eu tomei aquela hora O meu boneco sai andando loucamente E completamos mais um nível da capa Só fazendo esse full clear Meus manos Há duas pagininhas É que teve uma atualização Antes precisava de 4 páginas Né velho Pra fazer esses últimos níveis Agora tá precisando de duas só Então basicamente A gente consegue fechar mais rápido Vamos usar aqui Dá pra Ah aqui a capa Ela deve ter usado alguma habilidade Usar Dissipa todos os efeitos de corrupção Nos ódio Torna-se imune a qualquer efeito Ah isso aqui Mano nem to usando os bagulho da capa Olha podia ter utilizado lá dentro da dungeon Vamos saber Vamos para o nível da menina aqui Estamos no level 13 Eu tenho core As 11 horas Eu vou conseguir botar a capa No level 15 até as 11 Vai dar tempo E eu vou responder esse manolinho aqui Se não Salve Tei Foi mal mano Não te respondi ainda Vou fazer mais os dois níveis da capa Mas não vai mudar Muito além disso não E depois que eu pegar o level máximo Eu vou começar A fazer com máscaras E vou trazer esse conteúdo com máscaras Pra vocês também Pra vocês verem o Hulli Nubano loucamente aqui Tá meus queridos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De ver o Paladino em ação Deixa aí nos comentários Se vocês estão tendo muita dificuldade Pra poder passar dos bichos Se vocês estão laipando bastante E esse é um vídeo principalmente Pra galera que tá chegando No final da expansão E tá meio perdido Na questão de como fazer Uma visão né Quais são os objetivos Dentro da visão O caminho que você deve pegar A galera que já faz Há muito tempo Me desculpa manos Porque esse vídeo não é pra vocês Vocês já estão experientes Mas é um conteúdo bacana Da gente ter aqui no canal Beleza? É isso aí Meus queridos Se você não for inscrito Por favor inscreva-se Considera se inscrever aí Porque ajuda demais a gente E a gente tá chegando com O pé no peito Do Shadowlands E a gente vai fazer Muito conteúdo bacana aqui Tranquilo? Forte abraço pra vocês Tenham uma ótima noite Ou ótima tarde Ou ótima manhã Acredito que vai ser Ótima tarde Que eu vou soltar esse vídeo Na par da tarde Mas é nóis Valeu meus queridos Abraço Fica com Deus Valeu